Galera, a Ana XD falou um pouco a respeito de produção de conteúdo numa entrevista que ela deu para o Drops Debate recentemente e ela falou um pouco como a comodidade acaba guiando a nossa produção de conteúdo. Ela passou a ser produtora de conteúdo de The Sims 4 e esse foi um assunto que a gente abordou nessa entrevista que está imperdível. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, torne-se membro do nosso canal para ganhar um curso e espalha esse vídeo nas redes sociais, meus queridos e minhas queridas. Vamos ver juntos aí esse trecho da entrevista. Falando um pouco sobre o seu conteúdo, você está fazendo agora, eu lembro a última vez que a gente conversou, você estava fazendo um conteúdo meio que quase jornalístico, dando uma resumida nas notícias e tal. E agora eu estou vendo que você está fazendo um vídeo aqui do tipo, como é que a gente faz para ter 100 bebês no The Sims? O que aconteceu? É verdade, Pedro. Bom, a questão das notícias era muito difícil de colocar dentro da minha rotina. Então, as notícias, você sabe como é que é, você tem que estar sempre ligado, todos os dias mesmo. É um inferno, pode falar. Não é fácil, não é fácil, tem que gostar muito, por isso eu admiro o seu trabalho, o trabalho de outras pessoas que fazem isso. Eu gostava muito, gosto muito de fazer isso, mas sozinha, para o meu próprio canal, que ainda não monetiza, era mais difícil. Então, o que eu fiz foi que para esse ano eu tentei buscar um outro conteúdo que não tivesse tanto esse peso no meu dia a dia, até por conta da quantidade de coisas que eu estou fazendo mesmo, com teatro e tudo mais. Então, como eu jogo The Sims no meu dia a dia assim, era o tipo de jogo que eu jogava assim, quando eu estava fora de live, sabe, essas coisas? E aí eu falei, ah, quer saber, por que eu não posso, ironicamente, eu estou com uma roupa muito parecida com a do vídeo que você colocou. Não é de hoje o vídeo. Não é de hoje o vídeo, mas eu estou me divertindo daí, fazendo desafios, que é um jeito de jogar The Sims, que também é diferente, sabe? Eu nunca tinha feito um desafio assim, e é desafiador, normalmente não. E é uma coisa bem interessante, né, porque a gente fica, a gente gasta horas e horas de gameplay, né, 40 horas, 100 horas. E aí tem um monte de conteúdo ali que dá para a gente trabalhar com edição, com gravação de, às vezes, uma certa narração. Você dá uma coloração. E é uma coisa que o pessoal pensa e fala, não, é produtor que ainda está se encontrando. Não, o Felipe Neto, que é um gigante, faz isso aí com Minecraft, tem séries e séries aí do pessoal gravando. E o legal é, por exemplo, eu escolhi especificamente também o The Sims por conta da possibilidade de criação de histórias próprias. Porque é uma coisa quando você está fazendo uma gameplay numa live, por exemplo, eu faço live também, né? E aí, por exemplo, na live hoje eu estou zerando Final Fantasy VII Rebirth. E aí você está seguindo a história do jogo, que é muito legal, você tem as reações, mas você não está criando nada, você está conhecendo. Principalmente eu que não joguei o Final Fantasy VII clássico, estou conhecendo a história agora. Mas o The Sims, você mesmo cria, você pode criar do zero. Aí você está colocando o exemplo do desafio dos 100 bebês, mas paralelamente a esse desafio, eu simplesmente estou fazendo uma série. Que eu criei uma personagem lá, com a ajuda da criação do The Sims, então levemente aleatória. E agora eu estou meio que seguindo a vida dela, sabe? Então existe uma possibilidade de você fazer um conteúdo extremamente autoral, mesmo ele estando baseado em um jogo. E isso é uma coisa que me agrada bastante. Muito legal. A Ana está aí, então, fazendo o desafio dos bebês no The Sims. Bebês. E olha que eu não tenho nenhum filho na vida, olha. E aí, quando é que o Mini XD vai ser encomendado? Não, vai demorar ainda. É mais uns três anos aí, eu acho. É isso. Ana, teve alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de acrescentar? Alguma questão que está chamando a sua atenção? Não, Pedro, acho que a gente sempre tem conversas muito aprofundadas. Então, eu acho que a gente pode... Sorte o bebê dormindo no capete do carro. São sim, né, gente? Então vamos ter as expectativas baixas aí da qualidade da maternidade. Mas a gente está tentando dar o melhor. Mas é muito legal poder estar aqui, mais uma vez, falando de um novo projeto. E ao mesmo tempo, com tantas outras coisas acontecendo. Essa continuação do meu trabalho como apresentadora. A criação de conteúdo que tem evoluído, tem mudado. Como você comentou na última conversa, para essa mudou bastante aí os conteúdos longos. Mas também essa coisa do teatro. Quem quiser me assistir aí, tem ingresso disponível para domingo. Qual que é o nome da peça? O Castelo Mágico e o Alinhamento dos Planetas. Mágico e o Alinhamento dos Planetas. Qual que é a companhia? Coletivo em formação Pau e Pedra. Coletivo... Espera aí. Ali da escola, né, Pedro? Então, assim... Ah, coletivo em formação. Não, não, mas legal. É legal para a galera também acompanhar. Eu não estou encontrando aqui, mas... Enfim, pesquisem coletivo da formação. Castelo Mágico. Coletivo Pau e Pedra. Pode achar Coletivo Pau e Pedra no Instagram, você acha. Ah, legal. Coletivo Pau e Pedra. É que eu preciso falar que é informação, porque eu tenho a ver com a escola. Mas é... Publicamente eu tenho que falar que é informação. Então, no Instagram... Acompanhe o Instagram da Ana, que provavelmente ela vai anunciar lá no Stories, para vocês saberem como é que vocês podem adquirir os ingressos e tudo mais. Isso aí. Ana, obrigado pela sua presença. Obrigada a eu, Pedro, por mais uma vez me receber também, viu? Imagina, obrigado a você. Bom trabalho lá no Mark. E parabéns aí pelas novas oportunidades, precisando da gente me dar um toque, tá bom? Obrigada. Em breve, quem sabe, a gente volta com outro assunto, que essa semana eu vou divulgar aí. A Sabrina fala com você. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, vou ficar de olho. Beijos, se cuida. Tchau, tchau. Bye! Bye! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL